Everardo, com relação a, recentemente nós tivemos, pegamos até de surpresa na última sessão, na última quinta-feira, quando a ex-secretária de Cultura, Lílian Cavalcanti, entregou o cargo. O que aconteceu? Quais foram as alegações? A justificativa é de que ela é empresária e teria que se dedicar aos seus negócios. Mas você acha que o fato dela entregar, sem um motivo aparente, um cargo de confiança, que era a secretária de Cultura, o fato dela entregar esse cargo causou um desprestígio no governo Marcelo Costa? Eu acredito, Batinho. Começando com o nosso colega vereador, esposo da Lívia, Lílian Cavalcanti, eu acho que a questão do, como é uma empresária bem-sucedida e é muito ocupada também, ela mesma tem vários empreendimentos de óculos e outras coisas, e a dedicação dela entre empresarial e também a cultura, eu acho que gerou essa preocupação. O próprio vereador Vanildo, nosso grande vereador, ele esteve conversando com o Marcelo e dialogando, e chegaram a essa conclusão. Mas eu queria até aproveitar, Batista, para parabenizar a Lílian Cavalcanti pelo trabalho que ela prestou nesses últimos um ano e pouco, mais de um ano, como secretária de Cultura na organização do Festeiro de Valença, fez um grande trabalho. Eu me lembro que no Festeiro de Valença ela fez um trabalho extraordinário, com toda a sua equipe, e eu queria até aproveitar aqui e dizer para ela, para parabenizar pelo serviço prestado que ela serviu ao município como secretária de Cultura. Claro que é uma pessoa muito ocupada, é uma grande empresária, uma grande amiga também, junto com seu marido, o nosso colega vereador Vanildo, mas eu acredito que esse bom senso de ela pedir para tirar, sair da secretaria, eu acho que foi uma coisa coletiva mesmo. Ela não sabia que teria que dispor em um certo tempo, ou ela só descobriu isso depois de um ano e pouco? Eu acho que quando você assuma a secretaria, você vai ver o tamanho do peso dela, né? E que precisa ser dedicado muito tempo ali, né? Eu acredito que isso, ela se refletiu, porque, como dizia o ditado, ela estava cuidando das coisas dela, né? E às vezes, se ela for, por exemplo, ficar na secretaria e deixar das empresas dela jogadas ali, eu acho que ela sentiu que realmente tem que cuidar das suas empresas, né? Como ela é uma grande empresária, grande empreendedora, mãe de família, né? E a esposa do nosso grande vereador Vanildo, eu acredito que ela usou essa parte do empresarial, que ela está muito dedicada a empreender mais e se cuidar mais dos seus empreendimentos. Mas, parabenizar pelo trabalho dela, que ela fez nesses últimos um ano e quatro meses, né? Que ela serviu a secretaria municipal de cultura, fez um grande trabalho, né? E nós, o prefeito Marcelo Costa reconhece, claro que, dependendo do prefeito, depende da pessoa que quiser ficar, né? Mas o prefeito está aí, já organizando aí, feijão de quadrilha para o próximo mês, né? Ser feito nosso feijão de quadrilha aqui em Valença. Vem seja a época que mais a secretaria pudesse trabalhar, é o mês de junho, né? É de junho. Mas ela entregou o cargo. Agora, por ser um cargo de indicação e de responsabilidade do seu esposo, o Vanildo Castro, vereador, por que não indicar outro nome? Um nome que fosse, por exemplo, da querência do próprio Vanildo? Não, ele simplesmente entregou o cargo e disse que estava muito ocupado. Não é uma forma de desprestigiar o governo? Não, acredito que não. Eu acho que o Vanildo mesmo já está ciente, ele já está se organizando, nosso vereador Vanildo. O Marcelo não indicou ninguém, porque o cargo é do vereador Vanildo, né? A secretaria. Eu acho que, brevemente, ele vai indicar um, o próprio vereador deve já indicar uma pessoa, da sua confiança também, né? E o prefeito criou uma comissão para organizar o Festival de Quadrilha, no início do mês de julho, e uma equipe muito boa, envolvendo toda a secretaria, os assessorias, os técnicos que trabalham na Secretaria de Cultura, junto com outros mais secretarias do município, estão trabalhando todo o vapor, já no preparamento, na organização do festejo, Festival de Quadrilha, que vai iniciar em julho deste ano, 2022. Obrigado.